Bom, eu sou matemático e começou de uma maneira muito simples, quer dizer, eu sempre gostei muito de matemática, sempre fui bom aluno em matemática, mas no segundo grau eu comecei a me envolver muito com política estudantil. Então eu participava, nós criamos um grêmio na minha escola, nós participávamos das manifestações, mas na época ainda vivíamos sobre a ditadura, então essas organizações eram ilegais e a gente queria recriar, então participamos dos congressos de refundação da AMES, de refundação da UBS, e eu estava muito envolvido com isso, e quando chegou a época de fazer vestibular, eu não sabia exatamente para onde me orientar, se eu seguia uma carreira mais voltada para ciências humanas, se fizesse sociologia ou economia, ou se faria matemática porque eu tinha uma facilidade para matemática. E o que me convenceu foram meus pais que me diziam que seria muito mais fácil, sendo matemático, um dia voltar e começar a fazer economia, história, do que o contrário. Então eu comecei a fazer matemática, entrei na Universidade Católica do Rio, e lá tinha um grupo de alunos muito bons, então era muito agradável trabalhar com eles, muito estimulante com os professores, e existia o IMPA. Então eu descobri na época que ao lado da PUC tinha o IMPA, que todo mundo devia frequentar, porque os professores eram ótimos, e comecei a assistir aulas. E aquilo foi me levando... Por outro lado, eu cresci na Bélgica, então eu tinha uma vontade muito grande de voltar para a Europa, de fazer um doutorado na Europa, e eu vi que aquilo podia ser uma possibilidade. Então eu rapidamente terminei a graduação e mestrado, e embarquei para Paris para fazer um doutorado, e isso tudo num espaço de quatro anos, quer dizer que eu não tive muito tempo para refletir sobre o que eu estava fazendo realmente. E que encanto que tem a matemática? O que é fascinante é que você tenta encontrar estruturas, então você começa a estudar um problema que você não entende bem, e aí você vai descobrindo que existem relações entre certos objetos que você não imaginava que fossem existir, que existe por trás do problema uma estrutura, muitas vezes muito elegante, e aquilo vai sendo construído aos poucos. Então você tem sempre a sensação que você está construindo algo sólido, quer dizer que aquilo existe na verdade além da humanidade, aquilo é uma estrutura que você está descobrindo que já existia antes, e que você só está, na verdade, encontrando. Onde eu encontrei emoção na matemática foi quando eu passei a coordenar a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, onde a gente tenta encontrar e estimular alunos de escolas públicas a seguirem pela matemática, e é onde você descobre que existem meninos extremamente talentosos, espalhados pelo Brasil, dispostos a se investir, a trabalhar muito, muito mais que nossos próprios filhos, que esses já têm acesso à melhor educação possível, são estimulados pelos pais, que na verdade não aproveitam tanto quanto poderiam, enquanto que esses meninos que vivem em meios muitas vezes muito desfavoráveis, onde eles não são nem um pouco estimulados, ou pela família, mas muito menos ainda até pela escola, e ver que esses meninos, assim que você oferece a eles uma oportunidade, agarram com as duas mãos e seguem por aí. Então, eu acho que a emoção foi com os alunos que eu tive a sorte de conhecer dentro dessas Olimpíadas, que propriamente dentro da esfera profissional. Legenda Adriana Zanotto